Hoje eu vou resolver um problema de aplicação relacionado à cinemática escalar. Esse problema é do livro do Tipler, volume 1, de mecânica. Bom, por que eu resolvi trabalhar com um problema desse? O cidadão, quando ele vai começar a trabalhar com aplicação de cálculo diferencial integral na física, ele vai começar na cinemática. E as funções horárias são a aceleração, velocidade e posição. Então, para você derivar, integrar, isso aí é trivial. Mas, muitas das vezes, o cidadão esquece. E, às vezes, pode acontecer que a aceleração, a posição e a velocidade, elas não são temporais. O cidadão vai e deriva com respeito ao tempo ou integra com respeito ao tempo. Então, é por causa disso que eu resolvi trabalhar com um problema desse tipo. De acordo com o autor, ele é um problema difícil, porque ele tem os três pontinhos. Bom, então vamos lá ver, vamos aumentar essa página. E vamos ao problema em questão. Suponha que a aceleração de uma partícula seja uma função de x, onde a de x é igual a 2s a menos 2x. Na letra A, se a velocidade em x, 1 metro, é nula, qual é a magnitude da velocidade da partícula em x é igual a 3? E na letra B, quanto tempo é gasto pela partícula para percorrer uma trajetória de x é igual a 1 metro até x é igual a 3 metros? Bom, primeiro, dá para ver que o nosso problema está no sistema internacional de unidades. Segundo, a nossa aceleração está como uma função do tempo e não é uma função temporal. E outra coisa que isso aqui pode assustar o cidadão, né? Segundo, a menos 2. Se você for fazer a análise dimensional, você vai ver que essa equação está obedecendo ao princípio de homogeneidade. A unidade aqui do primeiro membro é metro e segundo ao quadrado. Se você for fazer uma análise dimensional aqui, o segundo membro também é metro por segundo ao quadrado, tá? Bom, então vamos ver aqui, como a minha aceleração é uma função da posição, eu não posso sair integrando isso aqui para eu chegar na equação de velocidade, tá? Vamos escrever aqui primeiro a minha equação da aceleração sem as unidades, não há necessidade de a gente colocar unidades aqui. A aceleração, como função da posição, é igual a 2 que multiplica x. Então, vamos escrever essa aceleração, vamos modelar essa aceleração. Como que a gente pode escrever aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Mas, se a gente fizer aqui um dvdxdxdt, uma aplicação de uma regra da cadeia, isso aqui não vai alterar em nada. Tanto é que a gente pode simplificar esses diferenciais e voltar de novo a dvdt. Bom, analisando isso aqui, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter aqui um dxdt? dxdt é a minha velocidade. E eu vou ter um dvdx, dvdx. Então, limpando essa equação 2, a gente vai chegar na equação 3, que a é igual a vdvdx. Separando as componentes aqui, eu vou ter, então, vou ter vdv, que vai ser igual a xdx. E escrevendo, então, a equação aqui da aceleração, substituindo aqui a minha aceleração por 2x, a aceleração aqui na equação 1, a aceleração é igual a 2x. Então, no lugar desse a, eu vou colocar 2x. Eu já posso, então, integrar, visto que as variáveis aqui estão separadas. Para não confundir os limites inferior e superior, eu vou chamar esse dv aqui de v'. E esse v aqui também de v'. A mesma coisa eu vou fazer com x. Eu vou chamar de x', e senão eu vou alterar em nada. Bom, então, integrando e avaliando essa integral do primeiro membro de v₀ a v, eu vou ter o quê, então? v² dividido por 2 menos v₀² por 2, que é igual, avaliando essa integral do segundo membro de x₀ até x, eu vou ter, então, x² dividido por 2 menos x₀² dividido por 2, tudo isso aí multiplicando por 2. Bom, simplificando, você pode aqui simplificar da maneira que você quiser, vai chegar ao mesmo resultado aqui da equação 8. Bom, você pode aqui simplificar todo mundo aqui embaixo, simplificar esse cidadão com esse dois cidadãos aqui. isolando a minha velocidade final, então, eu vou ter que velocidade quadrada final é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes x² menos x₀². Não é x final menos o x inicial. Tirando, então, a raiz, porque eu não estou querendo uma velocidade quadrada, eu estou querendo apenas uma velocidade final, eu vou ter mais ou menos a raiz de v₀² mais 2 vezes x² menos x₀². Como nós queremos a magnitude, a magnitude é sinônimo, cadê a magnitude aqui? Nós queremos aqui a magnitude, a magnitude é sinônimo de módulo, então, eu não vou trabalhar aqui com sinal negativo nessa solução. Fazendo as substituições, quem que é meu x final, meu x inicial, minha velocidade inicial, a minha velocidade inicial, a minha velocidade em x₁, ela é nula, e a gente está querendo encontrar, então, a velocidade. Se a velocidade em x₁ é nula, qual é a magnitude da velocidade em x₁? Então, fazendo essas substituições, o meu x aqui em 1, estou considerando que o meu x em 1 aqui é o meu v₀, o meu v₀ em 1 aqui é o inicial, é nulo, o meu x final é 3, e meu x inicial é 1. Então, resolvendo essa expressão, eu vou ter que um 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8, que multiplica 2, 16, a raiz de 16, o módulo desse resultado, vai ser 4 metros por segundo ao quadrado, que eu estou querendo, nós estamos querendo a velocidade. Na letra B, quanto tempo é gasto pela partícula para percorrer uma trajetória de x₁ até x₁ igual a 3 metros. Então, vamos lá pegar, vamos pegar a definição, vamos escrever a minha velocidade em termos de diferencial. A velocidade é a taxa de variação da posição com respeito ao tempo. Então, trabalhando aqui nessa equação 12, eu vou ter que um dt igual a dx dv. Bom, quem quer o meu v? O v é esse aqui que a gente encontrou aqui na letra A, só que a minha velocidade inicial é zero, a gente vai escrever sem esse termo inicial. Vamos escrever só isso aqui. V vai ser igual a raiz de 2 que multiplica x² menos x₀². Bom, está lá. A mesma coisa que eu fiz ali, eu fiz, acho que eu fiz, aqui, ao invés de eu deixar dt, eu vou colocar um dt'. E aqui eu vou deixar um dx'. A mesma coisa vai acontecer aqui com a minha função v. Ela depende de x, então vai ficar um x', só para não confundir com os limites de integração. Bom, então aqui, a gente tem aqui, então, uma equação diferencial. Para encontrar, então, os valores de t, é só integrar de um lado e do outro da equação. Então, eu vou ter, então, vou integrar de zero a t, de x₀ até x, dt', que é igual a dx', sobre raiz de 2, que multiplica x'² menos x₀². Bom, essa raiz que está aqui embaixo, a raiz de 2, está multiplicando esse pessoal que eu posso atravessar o sinal, o símbolo de integração. O operador de integral eu posso atravessar, então vai ficar 1 sobre a raiz. Essa integral é trivial, é t. Ela é igual a t, isso é igual a 1 sobre a raiz de 2, que multiplica essa integral. Bom, essa integral é uma integral mediata, ela não está tabelada, vamos resolvê-la na unha. Bom, a gente tem ali uma diferença de quadrado, então a gente vai resolver isso aí pelo método de integração por substituição trigonométrica. O meu x', ele vai ser então a hipotenusa e o meu x₀, ele vai ser então o meu cateto adjacente. A raiz vai ser o cateto oposto ao ângulo onde eu estou estudando. Bom, então tirando as relações trigonométricas fundamentais desse triângulo, seno, cosseno e tangente, o seno do ângulozinho θ vai ser o meu cateto oposto, que é a minha raiz, dividido pela minha hipotenusa, que é a minha x', é a equação 16. A minha tangente vai ser o cateto oposto, que é a minha raiz, dividido pelo meu x₀. E o cosseno vai ser o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o x'. Bom, então eu tenho essas três relações trigonométricas aí para o meu triângulozinho aqui, que vai me auxiliar a resolver essa integral. Bom, vamos dar uma olhada aqui no meu integrando. Eu vou ter que fazer uma substituição para dx', e vou ter que fazer uma substituição aqui na minha raiz. Então, a gente vai buscar os que são mais simples para a gente encontrar essa diferencial dx'. O mais simples aqui na nossa lista é o cosseno, é o mais simples para a gente achar aqui um dx'. Então, vamos isolar esse x aqui, vai ficar x' que vai ser igual a x₀, o inverso do cosseno é secante. Então, derivando esse x', dx', então vai ser igual, derivando o nosso amigo aqui, vai ser derivado de secante, x₀ vai ser igual a secante de θ, tangente de θ, e aqui você vai, como você derivou com respeito a θ, a diferencial de θ. Qual que é o mais fácil aqui para a gente isolar? Quem que vai ajudar? Aqui apareceu uma tangente, nesse dx, na equação 20 apareceu uma tangente? Então, vamos trabalhar aqui, vamos isolar o meu radicando, o meu radical, vamos isolar aqui na equação 17, para a tangente nos ajudar na simplificação, quando a gente for trabalhar lá com o integrando. Então, isolando a minha raiz na equação 17, eu vou ter que a raiz vai ser igual a x₀, tangente de θ. Bom, então, substituindo a minha equação 20 e a equação 21, na equação 15, olha lá, quem que é o meu dx', meu dx' é a equação 20, quem que é a minha raiz? a raiz é a equação 21. Então, substituindo essas equações, então, no integrando, eu vou ter, então, que o meu dx' vai ser quem? x₀ secante de θ, tangente de θ, dθ, e a minha raiz vai ser x₀ tangente de θ. Bom, quem que a gente já pode simplificar aqui? Não podemos simplificar os x₀, né? E podemos simplificar as tangentes. Sobreviveu apenas a secante. Vamos integrar, então, a secante. A integral de secante vai ser ln do módulo de secante mais tangente de θ. Bom, é uma integral, a gente, eu não, eu não coloquei aqui os limites de integração, porque eu fiz uma mudança de variável. Aqui eu deveria ter colocado uma constante, mas no final a gente vai ver que essa integral, ela é uma integral definida, então, por isso que eu comi a constante aqui. Se você quiser colocar aqui um k, não tem problema, nem um k de constante, não tem problema nenhum, tá? Mas depois você vai voltar aos limites de integração, tá? Então, fica ao seu critério. Bom, então vamos lá, vamos fazer a substituição. Minha variável original não é θ e sim x'. Então, avaliando a minha integral, vamos lá voltar na integral original, equação 15, avaliando, então, o resultado daquela integral de x₀ até x, mas vamos fazer uma substituiçãozinha aqui primeiro, né? Substituindo, quem que é a minha secante de θ? vamos ver onde está a minha secante de θ. Se você isolar aqui a equação 19, a secante vai ser x' dividido por x₀. Então, x' dividido por x₀. Quem que é a minha tangente? Vamos ver onde está essa tangente. A tangente é a equação 17, a raiz dividido por x₀. Então, vamos substituir lá. Então, aqui, vamos substituir a raiz aqui por, essa tangente pela raiz, dividido por x₀. Então, está aí, raiz dividido por x₀. Bom, então, ficou que tempo é igual a 1 sobre a raiz de ln, x'x₀, mais a raiz de x'², menos x₀², dividido por x₀. Avaliando essa integral, você pode avaliar isso aí no seu papel, você vai ver que você vai chegar na equação 26. avaliando essa integral de x₀ até x, que é onde a gente está querendo, aqui na nossa equação 15, ela vai ser avaliada de x₀ até x. Então, aplicando aí o teorema fundamental do cálculo, a gente vai chegar aqui na equação 26. Bom, então, esse aqui é o tempo para a letra B. Agora, a gente vai vir aqui e vai fazer a substituição. Em x, eu vou colocar o 3, e no x₀, eu vou colocar o 1. Então, eu vou ter essa equação, eu vou ter essa expressão agora aí, 27, tá? Equação 27. Resolvendo isso aí, pegando a calculadora, resolvendo isso aí na mão, usando aí, pegando uma tabela, uma tábua de logaritmo, você vai chegar que o tempo, ele é aproximadamente igual a 1.25 segundos, tá? Bom, não esqueça de dar aquela gongada aí no sino do canal, manda aquele like para a gente aí, e Feliz Natal!